Beleza? Tamo gravando? Tamo gravando. Então vamos lá família, vou trazer pra vocês aqui um tutorial de Diablo 4, tá? Pra facilitar a vida de vocês aí que tão com algumas dúvidas, eu acho que isso vai ajudar bastante, beleza? Então vamos lá então, primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui é sobre o sigilo, como eu liberei o meu primeiro sigilo, porque eu não achei sigilo em lugar nenhum, então tem duas formas que eu achei pra liberar o sigilo, pra você começar a fazer as masmorras, né? As masmorras que a gente precisa das masmorras pra quê? Pra conseguir mais sigilo, pra conseguir o pó que o sigilo gera, pra você conseguir outros futuros mapas mais pesados pra melhores itens, melhores XP's e liberar a maximização dos seus itens, tá? Então vamos lá então pro tutorial rápido. Caiu o vídeo, voltamos. Canal do Bagual. Canal do Bagual sempre. Então vamos lá então, a primeira coisa que vai fazer, eu vou falar do meu sistema, tá? Você vai ter que fazer missões onde tem essa área que completa os favores sombrios da árvore, certo? Ok? Então você vai aqui nessas áreas aqui, que tem essas missões vermelhas aqui, ó. Você faz essas missãozinhas aqui, encheu a árvore, você vai lá na árvore, escolhe um dos itens, dropa no chão e vai cair o sigilo, que são esses mapinhas aqui, ó. Vai cair o sigilo pra você e você usa o sigilo, que provavelmente você vai estar na dificuldade 3, né? Seu nessa parte aí e você começa a fazer os sigilos e você vai acumulando mais sigilos, certo? Ok. Vai chegar o momento do jogo que o jogo vai te pedir, aí você vai fazendo sigilos e você vai chegar no momento do jogo que você quer aprender a liberar essa maximização aqui, certo? Então, pra liberar essa maximização, você precisa de pó do sigilo, que é o pó chamado de... pó de sigilo, óbvio, né? Pó de sigilo. E você precisa, pra liberar a maximização, você precisa fazer uma DG level 46 pra cima, certo? Você vem aqui, ó, na 4150, cria um mapa, tem que sair um mapa de 46 pra cima, certo? Você vai lá, isso você vai estar na dificuldade 4, lembrando, tá? Você faz os sigilos aí na 3, vai upando o pano, quando tu liberar a 4, você vai fazendo sigilo na 4, até tu conseguir fazer, ou chama um amigo pra te ajudar a fazer um sigilo 46 pra cima, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum aqui. Ó, ó, 4850 é o que eu tenho, porque eu já fiz no meu caso. Feito isso, você libera, você fazendo o sigilo 46, terminando bonitinho ele, você vai liberar a maximização das suas armas. Por exemplo, aqui, ó, eu já upei a minha arma, meu martelo, até mais 3, aqui, ó. Ele vai até mais 4, ó, upei 1 level, 2 level, 3 level, certo? Como é que tu faz pra... melhorar os seus itens, certo? Vocês estão vendo aqui que tem os materiais, que você quebra no ferreiro pra ter materiais pra upar, como nas versões anteriores das outras seasons. E você precisa desse ovo chamado Obducita, certo? Aonde você pega esse ovo Obducita, certo? Você vai vir aqui no seu mapa de Diablo, você vai nessa cidade chamada aqui, ó, Serrigar. Você vai dar TP em Serrigar. Lá em Serrigar, você vai liberar um altar, depois que você faz essa dungeon level 46. E lá dentro desse altar, vai ter missões pra você fazer de vários graus. Eu já fiz algumas, ó. Você vai chegar aqui no altar, vai interagir com ele, aí tá aqui, ó. Você vai precisar desse item aqui, que eu não sei onde pega. Ó, no caso, eu já liberei a level 15, entendeu? Cada missão dessa aqui, ó, que você vai fazer, você vai ganhar X Obducitas. Que é aquele item aqui, ó, que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Ó, você bota aqui, ó, você vai ganhar X ovinho. Você vai até o final, mata o boss, o boss libera um baú e dropa essas Obducitas aqui. Aí você vai fazendo, 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 fazendo. Fazendo o mapa, fazendo o mapa. Lembrando, é acima de 100 o level lá, tá? É pesado. Então, cuidado, eu chamo um amigo, entendeu? Então, é bem simples. Fez o sigilo 46, você vem aqui pra essa cidade aqui, interage, ó. Entra aqui no mapa aqui e seja feliz, ó. Abri e entra lá dentro e senta sarrafo nos caras. Vou fazer um aqui pra vocês verem. Se eu conseguir, não morrer, né? Porque até eu morri pra caramba hoje. Matou o boss, chegou no final do boss, você ganha o, o, a caixa, né? E dropa essas pedrinhas. Certo? Se eu não me engano, ali, ó, você tem tempo pra fazer, tá? Então, é só, praticamente, é só ruxar. Tá? Não precisa perder tanto tempo assim, não. Pode ser ruxar e chegar no boss, tá? Ó, os inimigos são level 100, tá? Então, cuidado quando você entrar aqui. Se você não tiver... Não tiver condições de tancar, meu amigo, vai morrer pra caramba. Tá? Até eu posso acabar morrendo. Ó. Aí tem mais um portal. Esse é um portal 1 e agora a gente vai pro portal 2. Nós vai, é foda. Então, família, no segundo portal, aqui, onde eu tô mostrando pra vocês aqui, vocês têm que cuidar que todos os bichos, não só no primeiro, no segundo portal, tem muito dano de veneno. Mesmo você com 70% de resistência, se você ficar em cima do veneno, você vai morrer. Tá? No primeiro portal é só você ruxar e no segundo portal você tem que matar todos os inimigos pra ele aparecer, como vocês vão ver aí no vídeo aí. Então, agora é a hora do boss, que nem eu comentei com vocês, né? Então, a gente vai chegar aqui no boss, ele é pesado também. Se tu não souber a mecânica dele, tu acaba morrendo. Fiz somente pra essa cópia desgraçada dele aí, ó. Matou ele, ó. Ele dropa, ó. 10 Obstucitas aqui, ó. Então, cada level desse aqui, você entra pra conseguir a pedrinha, pra você ir lá no ferreiro e maximizar seu item. Beleza? Então, tutorial rápido, fácil, espero que vocês entenderam e tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Fechou? É nóis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho